Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dar pra vocês algumas dicas super bacanas de filmes que eu acabei assistindo durante essa quarentena. Eu aproveitei bastante, tô aproveitando ainda, na verdade, ainda tô bastante tempo em casa, só saio pro estritamente necessário. E nesse tempo em casa eu acabei assistindo muito filme, afinal de contas tudo na nossa vida tem dias e dias, né? Tem dias que a gente tá super produtivo e tem dias que não dá vontade nem de levantar do sofá. E aí, nesses dias de tédio total, eu acabei maratonando diversos filmes e muitas das coisas que eu sou, que eu falo, que eu aprendo, vem justamente dessas coisas que eu absorvo, sejam de filmes, de séries, de livros que eu leio, de coisas que eu assisto. Então, hoje eu vim aqui dar dicas de 10 filmes que eu adorei nessa quarentena. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E, como eu falei, eu assisti bastante filme nessa quarentena. Eu selecionei os 10 preferidos. Tem muitos outros filmes que eu assisti que eu gostaria de colocar na lista, mas pra não ficarem gêneros muito iguais. Então, no vídeo de hoje eu mesclei diversos gêneros de filme pra que você, aí do outro lado, consiga se identificar e gostar, pelo menos de algum deles. Começando com uma comédia. Um dos filmes que eu gostei demais nessa quarentena foi o filme A Chefinha, que conta a história da bem-sucedida empresária Jordan, que é uma mulher que teve uma relação bem complicada com seus funcionários. Ela é bastante arrogante, ela é bem grosseira. E aí, num desses dias do trabalho, no meio de um acesso de fúria, ela acaba sendo enfeitiçada e acaba se tornando o seu eu aos 13 anos de idade. E aí, nesse corpo de adolescente, ela vai precisar dar uma reavaliada nas formas como ela age, nas formas com que ela lida com as pessoas e com as situações, pra que, quem sabe, ela volte a ser ela adulta novamente. A atriz que faz a Jordan criança é sensacional. Eu ainda não conhecia essa atriz. Foi o primeiro trabalho dela que eu vi e ela tem umas expressões faciais tão engraçadas. Não, é uma atriz que, com certeza, depois desse filme, eu vou ficar de olho, porque com certeza vai fazer bastante sucesso. Então, é um ótimo filme, bem cara de sessão da tarde, mas que dá pra dar boas risadas. O segundo filme dessa minha lista de preferidos da quarentena foi o filme inspirado no livro Extraordinário, que conta a história do jovem de 10 anos, Og Pullman, que nasceu com uma deformidade no rosto e, aos 10 anos de idade, ele já tinha passado por mais de 27 cirurgias. E aí, até então, ele tinha a sua educação em casa, sua mãe é professora, mas chega o momento em que ele precisa ir pra escola. E é justamente esse primeiro momento, com a reação dos outros alunos ao que é diferente, que é o ponto alto do filme. É um filme que eu chorei litros. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, há bastante tempo atrás, falando sobre bullying. Todo bullying que eu sofri na minha vida, até a faculdade, por ter uma pinta no rosto. E ver o Og numa situação de bullying, sofrendo durante o filme, eu me identifiquei muito, eu chorei muito. Foi um filme que mexeu muito comigo. E você chora tanto de tristeza quanto de alegria. Então, é um filme que mexe muito com as emoções. É muito interessante ver como as pessoas lidam com o diferente e como a pessoa que não se encaixa nos padrões também se sente. Então, é um filme muito bacana pra exercitar empatia, porque mostra as situações, o ponto de vista de diversas pessoas da família. Não só do Og, mas também como pessoas da família, amigos. Então, é um filme muito bom. Eu assisti umas três vezes, as três chorei, litros. E é um filme realmente muito encantador e que, com certeza, todo mundo deveria assistir pra, pelo menos, aprender a se colocar no lugar do outro. O terceiro filme dessa minha lista, deu pra ver aqui que eu adoro coisas do espaço. Sempre tive um encantamento por coisas do além-terra. Então, o primeiro homem conta sobre a história da vida do Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na lua. E é muito interessante, porque conta tanto sobre a vida pessoal dele, como é a relação familiar, o sofrimento da esposa sabendo que o marido tá indo pra fora do planeta. Então, é um filme muito bacana. Imagens sensacionais, não tenho nem o que explicar. É muito legal, porque eu assisti esse filme antes que a SpaceX lançasse a Dragon pro espaço. Então, como eu vi todo o perrengue que foi pro lançamento, os acidentes que tiveram no programa Apolo, tudo que passa nesse filme, eu fiquei bastante ansiosa e acompanhei ao vivo pela internet o lançamento da SpaceX. Então, foi muito legal, é um filme, assim, incrível. E, com certeza, o ponto alto do filme é a hora que eles finalmente aterrissam na superfície lunar, até a clássica frase, um pequeno passo para o homem é um grande passo para a humanidade. Então, com certeza, é um filme que vale super a pena, principalmente para quem não teve essa oportunidade, não estava vivo na época. Então, foi bem montado, achei um filme realmente incrível e super indico. O meu quarto filme, indicação, meu quarto filme preferido, é o intitulado Do Que Os Homens Gostam, que conta a história da agente esportiva Ali Davis, que tem uma situação meio complicada com os homens. Ela até tenta bater de frente com eles, tem uma postura bastante rígida, mas, no fundo, no fundo, ela não entende muito bem como esse universo funciona e sempre quer ser a durona e por aí vai. Afinal de contas, trabalhando com esportes num ambiente majoritariamente masculino, ela precisa se esforçar em dobro para mostrar que está a altura do seu cargo. Só que aí, numa bela noite de noitada com as suas amigas, algo acontece e ela acaba começando a ouvir os pensamentos dos homens. E, utilizando-se daquela máxima, você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela? Pois é, ela começa a se aproveitar dos pensamentos dos homens para manipular as coisas a seu favor. É um filme bem divertido, bem engraçado, mas... será que é tão simples assim? Bom, é isso que vocês vão descobrir assistindo o filme. O meu quinto filme, indicação, é o filme que é a continuação de um filme que eu amei, que é o Quatro Vidas de um Cachorro. O nome do filme da continuação é Juntos para Sempre. E começa contando a história do Bailey, lá do primeiro filme, quando ele já está velhinho. E aí, mostra como está a vida do Ethan, mais velho, da Hannah. E aí, passando por diversas vidas, o cãozinho Bailey acaba tendo um novo propósito na vida. Que é ajudar a pequena CJ, neta da Hannah e do Ethan. E a CJ, infelizmente, ela tem uma relação bem complicada com a mãe dela, que não dá prioridade para ela. Na verdade, nem faz muita questão de ser mãe. E é nessa situação, quando o Bailey já está prestes a morrer, que o Ethan pede para ele que, se ele conseguir, ele voltasse para ajudar a CJ. Eu confesso que, quando eu comecei a assistir o filme, eu imaginei que ele iria ser mais leve ou mais morno do que o primeiro. Lé do engano, chorei tanto quanto. É realmente um filme muito bonito. Eu acho sempre divertido quando passam filmes que mostram, mais ou menos, os pensamentos dos cachorros, dos animais. Se você aí tem, ou já teve um cachorro, com certeza vai se identificar, porque é cada expressão que parece que é aquilo mesmo. Então, eu particularmente gosto muito. Tanto que a minha próxima sugestão também é um filme com o cachorro protagonista. Que é o filme Meu Amigo Enzo. E esse Meu Amigo Enzo, na verdade, ele é inspirado em um livro intitulado A Arte de Correr na Chuva, que eu li há muitos anos atrás. Tanto que, quando saiu o filme, eu falei, uai, eu conheço essa história. E aí, eu fui dar uma pesquisada e vi que era isso mesmo. Bem, o filme Meu Amigo Enzo conta a história do Enzo, obviamente, que é um cachorrinho que um belo dia acaba sendo adotado pelo Danny Swift, que é um piloto de corrida. E ele dá pro filhotinho o nome de Enzo em homenagem ao Enzo Ferrari. E o cachorrinho sempre acompanha ele nas corridas, fica sempre lá com ele, é o parceiro de todas as horas. Até que um belo dia, o Danny conhece a Ivy. E aí, pela primeira vez na vida, o Enzo vai ter que começar a dividir a atenção do dono dele com essa nova rival. E é muito legal como ele vai pensando, as coisas que ele vai achando. Depois de um tempo, é muito importante que ele vai envelhecendo e ele vai contando sobre esse processo de envelhecimento, as filosofadas que ele vai dar à medida que ele assiste televisão e ele vai criando consciência sobre algumas coisas, como o céu dos cachorros, algumas culturas. Então, é muito legal, é um filme bem instrutivo. É um drama, tem algumas partes tristes, algumas partes emocionantes, algumas partes engraçadas. Mas é um filme bem legal, eu particularmente gostei muito. Como eu falei, adoro filmes com animais protagonistas. E essa é uma super indicação, vale muito a pena. A minha sétima indicação é um terror. Eu vou ser sincera, eu não sou uma pessoa que morre de medo em filmes de terror, porque a maior parte dos filmes de terror tratam de assuntos que eu sou bastante cética. Então, tem muita coisa que eu não acredito, então se eu não acredito, fica difícil ter medo. Mas, tendo susto, aí eu acho bem legal. E a indicação de terror é Annabelle 3. E dessa vez, o Ed e a Lorraine vão viajar e deixam a filha deles, Judy, com a babá. Só que aí, a babá acaba levando uma colega lá pra cuidar da pequena Judy. E essa colega tinha passado por um acidente recentemente, onde ela perdeu o pai. E sabendo que o Ed e a Lorraine mexem com coisas sobrenaturais, ela tenta se infiltrar na casa pra descobrir alguma forma de se comunicar com o pai lá no além. Bom, não preciso dizer que a Annabelle acaba com todos esses planos e acaba causando um belo de um estrago, né? Então, esse é um daqueles filmes que dá bastante susto, porque essa garota, ela entra num quarto proibido, onde o Ed e a Lorraine mantêm todos os artefatos sobrenaturais. Então, quando ela entra lá no quarto, fica aquele silêncio, volta e meia você dá uns sustos, que você dá uma bela pulada do sofá. Então, gosto, achei bem legal esse filme. Então, super recomendo. Se você aí não assistiu Annabelle 1 e 2, também não vai fazer muita diferença, pode assistir o 3. O oitavo filme dessa minha lista é de heróis. Olha, eu vou ser sincera que entre Marvel e DC, eu sou o Team Marvel. No entanto, olha, eu confesso que esse herói se tornou o meu herói preferido da DC, que é Shazam! Que conta a história do Billy Batson, de apenas 14 anos, que quando era pequenininho, acabou se perdendo da mãe e acabou indo pra diversos lares adotivos, onde ele fugiu de todos. Até que o filme começa quando um casal, que já tem outros filhos adotivos, acabam trazendo o Billy. E aí, durante todo o filme, o Billy fica buscando, indo em casa de pessoas que têm o mesmo nome da mãe dele. Então, ele passa grande parte do filme buscando reencontrar a mãe, motivo pelo qual ele sempre foge dos lares adotivos. Até que um dia, andando de metrô, ele acaba parando num lugar sobrenatural, onde ele encontra um mago. E com esse mago, ele acaba recebendo poderes pra se transformar no super-herói Shazam. E aí, quando ele se transforma em herói, ao invés de um garotinho de 14 anos, o Shazam é adulto. Só que é muito engraçado esse filme, porque, querendo ou não, é um adulto com uma cabeça de 14 anos. Então, tiradas super engraçadas, é um garoto mesmo, num corpo grande, principalmente quando ele enfrenta o vilão, bate no vilão e fala Aqui é rua! Eu, particularmente, gostei muito desse filme, dei muitas risadas. E, como eu falei, agora, Shazam é o meu herói preferido da DC. O nono filme que eu vim indicar pra vocês foi um filme que me surpreendeu bastante. E eu vou explicar por quê. Na maioria das vezes, eu acho os filmes muito previsíveis. Na metade, eu já sei até como é que vai ser o final e dificilmente eu erro. E esse filme é aquele filme que, tipo, no final, você se surpreende com o final. Com certeza era um final que eu não imaginava. E, por causa disso, eu gostei muito desse filme. Pra quem já assistiu o filme Como Eu Era Antes de Você e viu a Emilia Clarke fazendo o papel da Lu, pois é, é essa mesma atriz agora que faz esse filme, intitulado Uma Segunda Chance pra Amar. E esse filme conta a história da Kate, que anda meio perdida na vida, a vida dela tá uma bagunça, ela não consegue se relacionar direito nem com a mãe, nem com a irmã. E ela trabalha numa loja temática de Natal o ano inteiro. Então, é muito engraçado porque ela trabalha de duende de Natal e o ano inteiro ali no meio de um monte de decoração. Eu achei super divertido. O filme se passa em Londres, então tem locações lindas. Londres, no Natal, é muito bonita. E aí, perto do Natal, ela vê um cara do lado de fora da loja, olhando pra cima. E ela, que é super curiosa, vai lá tentar descobrir o que ele tá fazendo. Eles acabam conversando e se tornando amigos. Só que esse amigo, o Tom, volta e meia, acaba desaparecendo. Ela procura por ele e ele fala que não tem celular, que o celular dele fica dentro de um armário. E aí, toda vez que ela quer falar com ele, ela tem que ficar indo nos lugares onde eles se encontraram, perguntando pras pessoas sobre ele. E aí, essa história vai se desenrolando numa amizade meio quase amor. E aí, eu não vou falar mais sobre isso, mas com certeza é um filme que me surpreendeu bastante. Fez a Kate sair da caixinha do comodismo dela, fez ela romper barreiras. E eu achei isso super bacana, super inspirador nesse filme, que com certeza vai encantar a maioria de vocês. E o último filme dessa lista é a continuação do clássico O Iluminado, que é o filme Doutor Sono. Conta a história do Danny Torrance, depois de ter sobrevivido aos ataques do pai, lá no Hotel Overlook. E aí, a história se passa quando o Danny já é adulto, cheio de problemas e alcoólatra. E aí, sem residência fixa, sem ter muito pra onde ir, ele resolve se mudar pra uma cidadezinha, onde ele conhece o morador local que ajuda ele, ajuda ele a encontrar um lugar pra alugar, ajuda ele com trabalho. Só que aí, um belo dia, ele começa a ver coisas, a ter um vínculo telepático com uma garotinha chamada Abra. E essa menina tem poderes tão fortes que começou a chamar a atenção de seres do mal. E aí, pra melhorar tudo isso, eles têm que voltar ao Hotel Overlook pra tentar solucionar esse problema. Então, é um filme muito legal, parece, mescla bem as partes do Iluminado. Então, muitas vezes parece que você tá no mesmo filme, eu achei bem legal esse filme. Então, se você aí gostou do Iluminado, gosta de clássicos, com certeza o Doutor Sono vai fazer sua cabeça. Então, essas são as indicações, esses são os 10 filmes preferidos da quarentena até agora. E aí, me conta, o que que você anda assistindo, o que que você mais gostou? Teve algum dos filmes que eu citei aqui que você assistiu e também gostou? Me escreve aqui nos comentários, que eu também vou querer saber. E se você aí tiver um filme muito legal, me indica também. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.